Ei, Descento, tu ficou sabendo que eu me separei da mulher? E foi, major. Era brigando direto, homem. Engraçado, Descento, que na hora da separação ela disse, eu quero minhas coisas. E eu disse, que coisa? Você entrou no casamento só com o Chibi e o Tito deleitou. Diga, arruma sua mala e pega o bacon.